Sorocaba é de esporte, já é visto consolidado a gestão, a aproximação com a sociedade, com a população, visto os resultados dos jogos jornais e dos jogos abertos. São 53 times em 24 modalidades. O basquetebol, que é do evento de hoje, é uma modalidade histórica em Sorocaba, uma modalidade que contribuiu para a formação de muitas famílias, de muitos esportistas, inclusive a mim, nas épocas áureas, das minhoquinhas lá atrás, das épocas douradas de hortência, e agora, num presente histórico já também, a LSB. E para 2020 é o ano de realizações. São sete equipamentos esportivos sendo inaugurados, que alguns em fase final de licitação, outros já início de construção. Se havia um abismo que separava o esporte, hoje não há mais. Então, eu tenho uma equipe técnica competente, servidores engajados e com propriedade no que fazem. E aí E aí E aí E aí E aí